Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017, ó, tô ficando maluco. 2020 aqui do canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos em Singapura, 16ª etapa do nosso Campeonato Mundial. E isso significa que entramos no terço final da temporada. Com essa etapa aqui de Singapura, restam 7 pra gente concluir e faltam 7 pra gente alcançar o nosso objetivo maior, que é o bicampeonato e o título da temporada no Campeonato de Pilotos e Construtores. Pra que vocês tenham uma noção de como é que tá o Campeonato de Pilotos e Construtores, segue aí na tela, temos 325 pontos e estamos na liderança. Charles Leclerc é o segundo colocado com 273. E no Campeonato de Construtores, a equipe Velocidade Alta F1 tem 598 pontos contra 340 da Red Bull. Então a gente conseguiu nosso primeiro título de construtores na temporada passada. Estamos caminhando pra conseguir o bicampeonato de construtores. E eu já fui campeão, se eu não me engano, na terceira temporada. O Charles Leclerc foi campeão da equipe Velocidade Alta F1 na última temporada. E eu estou lutando pela minha revanche, pelo meu bicampeonato pessoal. Mas acima de tudo pela revanche, sim, pra cima do Charles Leclerc. Eu não vou mentir pra vocês. O meu objetivo é ser campeão em cima dele, assim como ele foi campeão em cima de mim na última temporada. Então, vambora pras últimas sete etapas. Lembrando, agora a gente vai poder usar os quatro componentes que temos direito a três peças durante a temporada. Claro, somente a partir do treino livre 3, classificação e corrida. Vamos aqui na nossa linha do tempo de atividades. Vamos preencher aqui. Vamos valorizar o nosso querido Charles Leclerc. Parapapá, aerodinâmica, chassi, chassi, aerodinâmica. Eu acho que eu vou no chassi. Vamos no chassi, beleza, fechou. Vamos ver aqui como é que está a situação. Já chegou peça no 9 de setembro, 23 de setembro. Essa aqui, 21 de novembro. E a última lá, acho que é na temporada futura. E aqui, 16 de novembro, temporada futura. Então, a gente tem muita coisa para chegar aí ainda. Estamos no dia 17 de setembro. Tem coisa para chegar mais para o final. Então, vamos avançar na nossa semana. Lembrando aí, pessoal, nesse fim de semana agora, sábado e domingo estreia uma série nova que vai ao ar sempre sábado e domingo às 18 horas da tarde. 18 horas da tarde, não. 18 horas, acho que é noite já. Mas, enfim, fiquem ligados. Tem série nova estreando aqui no canal a partir do próximo fim de semana. Então, se você está aqui e não é inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Bom, vamos para o nosso fim de semana em Singapura. Eu vou para os treinos livres já afinar e deixar o carro perfeitinho para a gente poder ir para a sessão de classificação e corrida. E você, claro, fica aí com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. E você, claro, fica aí com a magia da edição. E aí Tchau, tchau. 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 duas paradas. Segura o Charlinho. Magnussen ganha a posição do Leclerc, hein? A gente vai parar na volta 5 e depois na volta 16. A gente vai trocar do macio pro médio e depois do médio pro duro. Vambora, vambora. Vamos tentar abrir vantagem. Vambora, vamos começar a primeira volta. Segura. Magnussen mostra que a Alphatauri tá aí. Beleza, vamos agora estabelecer nosso ritmo, hein? Opa, opa! Caraca, a Magnussen espremeu ali, hein? Rolou um toquezinho. A Magnussen não tinha meio carro não, hein? Botou ali onde não cabia. Vambora, vamos completar essa volta 2. Vamos ver se alguém baixa nosso tempo. Ó, caraca, vários. RS liberado, hein? Já bota um segundo pro Magnussen. Isso é bom. Opa, opa! Parece que alguém tá mal das pernas, hein? Giovinazzi, fora. Bora, vê se você vai acabar. Bora! Que demora! Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Beleza. A gente vai parar nessa volta. Vai colocar o pneu médio. Olha aí como é que já vem mais gente também junto comigo. Janela de pit stop aberta. Charlinho perdendo tempo ali com o Magnussen. Vambora, vambora. Ó, vamos pegar a pista livre, hein? A gente agora vai parar. Vamos ver a volta. Se eu não me engano, é na volta 16. É isso aí. Volta 16. A gente para e coloca os pneus duros. Vamos aquecer esse pneu aqui. E ficar de olho no pelotão na frente, que deve parar, hein? Vamos lá. 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 Vambora, vambora, que a galera deve parar, hein? Acho que os pneus já tiveram chance de aquecer nessa metade de volta. Olha aí, mais gente no box, hein, Charlie? É um deles. Vambora, vambora, que eles estão voltando. Beleza, a gente consegue se manter à frente. E, ó, já tivemos mudança, hein, Charlie? É uma posição do Magnus, hein? Agora ele está atrás do Kiviet. Tem mais gente no box. Acho que é só os Troll. Volta mais rápido no 38.4. O Kiviet está chegando, hein? O Kiviet está rendendo muito melhor com esse jogo de pneu médio, hein? Ele está tirando a minha vantagem, hein? Temos que ficar de olho aqui. Olha aí, pessoal. Chegamos no Norinho e o Kiviet e o Leclerc chegaram juntos, hein? A gente precisa se livrar agora porque se a galera largou de média, eles vão demorar um pouco a parar, hein? Tem que superar eles na pista. Olha aí, caraca. Sai, Kiviet. Pelo amor de Deus, cara. Pô, tu quer botar onde não tem vaga, cara? Caraca, me desequilibrou todo. Pô, o cara não tem nem meio carro lá na tangência, cara. Quer botar por dentro. A gente precisa se livrar do Norinho urgentemente. Vambora, vambora. Segura. Fire RS. Boa. Caraca, que dificuldade. Agora que tem mais uma chicane ambulante aqui. Beleza. Consiga passar até um pouco mais tranquilo agora. Beleza, vamos deixar esse pelotão preso aí. E vamos voltar a crescer diferença pro Kiviet e pro Leclerc, hein? Vambora, que a gente já chegou no Correia. Já estamos abrindo o DRS, hein? Vambora, que a gente já chegou no Correia. Vambora. Vambora, vambora. 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 Beleza, beleza. Estou conseguindo abrir vantagem, hein? A galera está presa lá ainda no Latif e no Norinho, hein? Já chegamos no Sainz e no Eitken, hein? E mais alguém também. Ó, começaram as paradas da galera que largou de médio, hein? Vambora, que a pista vai ficar vazia. Já pula pra terceira posição. Vamos superar o Eitken logo. Segura. Como o Sainz e o Correia foram pro box, significa que o Latif e o Norinho seguem segurando o pelotão. Caraca aí, Eitken. Bora, bora. Os pneus ainda estão bons. Ó, o Con tá indo pro box, hein? Vamos reassumir a primeira posição. Vambora, que a gente vai parar já já também, hein? Olha aí, Kivet e Leclerc já aparecem agora a 11, 12 segundos. Ricardo e Gazili também estão juntos. Dupla da Ferrari ali ganhou várias posições. Vambora, vamos continuar firme e forte aqui no nosso ritmo, hein? A gente vai parar na volta 16. Vambora, pessoal. Chegando na volta 16, volta da nossa parada. Vou colocar nossos pneus duros. Temos uma vantagem confortável pro quarteto Kivet e Leclerc, Ricardo e Gazili. Na verdade, quarteto não. Tem um bom pelotão ali, ó. Se você olhar no mapa, depois ali das Ferraris tem ali mais uns seis ou oito carros. Vambora, ó. Tem mais gente vindo pro box também, hein? Tem mais gente na nossa estratégia. Ué, o que houve? Bora. Será que a gente consegue pegar a pista livre? Tá botar na frente das Renault's. É, não foi possível. Vambora. Pneu duro, hein? O Con, teoricamente, não para mais, né? Então a gente tem que brigar por essa posição. Vambora, já estamos em cima aqui do Matsushita. Vamos ver se a gente consegue se livrar logo, hein? Não tem mais gente que vai pro box. Vambora, vambora, vambora. Tem que ser agora, tem que ser agora, hein? Pneus novos, mais aderência, a gente consegue fazer a ultrapassagem, hein? Pra cima do Locom agora, hein? Charlinho tá de cara pro vento, hein? Tchau, tchau. Vamos dar uma escapada Uma desgarrada na verdade Olha aí, Charlie no box Não demorou muito para a parada dele Vamos para o Locom Chega de novo a posição do Charlie Vambora, vambora Boa, boa Mais uma ultrapassagem Hamilton e Stroll Também vamos parar Hamilton com o Spinell Dura Não sei não De qualquer jeito Ele está preso no Stroll Vamos tentar se aproximar Não vamos dar sopa para o azar não Olha aí, Stroll nos boxes E o Hamilton segue, segura Hamilton segue Agora sem ninguém na sua frente Vamos deixar esse pessoal aqui para trás E buscar o Hamilton Eu acho que ele dá para Talvez acho que ele largou de médio Botou duro e deve fazer uma perninha final Com pneu vermelho Mas é aquela coisa Não podemos confiar Também aproveitar para tentar pegar a volta mais rápida Vambora pessoal, estamos chegando no Hamilton Volta 23 Se ele vai parar ou não Eu não sei Mas vamos tentar buscar na pista Para não ficar dependendo de nada Vamos lá Nós praticamente perdemos o nosso excesso de combustível Vamos voltar na frente Não espere muito tempo para virar o carro Agora vamos abrir o DRS pela primeira vez para ele, esses pneus duros tem que tomar cuidado que eles tem menos aderência, escorregam mais, então a gente não pode vacilar. Vamos embora, está madurando a briga. Estou cada vez mais chegando perto. Você pode fazer isso aqui, eu tenho. A gente está vendo o nosso prigivo com? Dizendo o nosso prigivo. Agora vamos fazer isso aqui. Vamos agregar aqui nós vamos soar. Vamos fazer isso aqui, eu vou mostrar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, Charlin tirou minha volta, cara. Que vacilo. Deu meio errado aqui na entrada da curva também. Perdi um pouco de contato. Vamos embora, para mais uma tentativa. Vamos lá. Rápido, o Hamilton está com muita velocidade reta, olha o Charlie brigando pela quinta em, o Charlie está de médio em. Há cinco laps de combustível em. A retomada do ramo está muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Acho que a gente nunca entrou tão próximo, hein? Mas ainda não é o suficiente. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Vai nada, irmão. Vai nada. 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 Agora, agora tem que ser, agora tem que ser, segura Hamilton, boa, 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 nossa, quase 10 voltas de, de batalha cara, boa, essa galera do pneu duro não parou cara, foi meter um médio e duro, uma parada só, quase que a gente tava, teve que brigar com as duas Renault e com o Hamilton por essa ponta cara, e o Leclerc já tá vindo aí pra quarta posição, hein, capaz até de brigar pela terceira, vamos concentrar aqui pra manter o Hamilton atrás da gente, tomar cuidado aqui, beleza, vambora. Bom, volta número 30 e Leclerc acaba de assumir a terceira posição como previsto, né, pneu médio, duas Renault de pneu duro, Leclerc não ia perder a oportunidade, a gente aumentou aqui o nosso ritmo, aumentou no sentido de, aumentou o tempo de volta, a gente diminuiu o ritmo, mas estamos conseguindo abrir pro Hamilton, porque ele tem um pneu duro mais gasto, e vambora, vamos levar aqui até o final, uma volta e meia, vocês vêm comigo. Aproveitando o momento pra pedir pra vocês, pra que deixem o like no vídeo, é muito importante, e que se inscrevam no canal, aqueles que tão vendo e ainda não são inscritos, hein, seu apoio é muito importante, sua inscrição também, assim você não perde nenhum vídeo aqui do Velocidade Alta, lembrando que nesse fim de semana, sábado e domingo às 18 horas, essa estreia é uma série nova, hein, conto com todos vocês aí assistindo, hein, feito com muito carinho, muita dedicação, e acima de tudo com muito treino, hein, acho que vocês vão gostar, vambora, vamos abrir a última volta, claro, vamos salvar o jogo, você aproveita enquanto tá salvando aí, dá o like logo, já clica no botão de se inscrever, feito isso, todo mundo pronto, vambora, vamos focar essa última volta aqui, hein, vou nem falar nada desse charlinho aí fazendo volta mais rápida na abertura da volta final, hein, 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 intitulado, hein, conto com mais saudade e multi-сados, A gente tá querendo se aproximar, mas tudo sob controle. Vambora, pessoal! Vambora, pessoal! Pra mais uma vitória! E uma vitória mega especial em Singapura! Hahahaha! Que corrida! Que resultado! Corrida mega desgastante, cara! Mas a gente foi lá e superou mais esse obstáculo rumo ao título. Olha aí o pódio, vitória! Hamilton no excepcional segundo lugar, numa brilhante estratégia. Ele, os carros da Renault, provavelmente o De Vidro também foi outro que deve ter pontuado. E o Leclerc mostrando a força do carro conseguindo se recuperar, né? Vamos ver os resultados. Olha aí, a gente vence Hamilton segundo. O Leclerc com a volta mais rápida, 1.36.5. Vontasso, Verstappen em quarto, olha aí, cara! Verstappen em quarto, Ocon em quinto, Matsushita em sexto, De Vidro em sétimo, Sete Câmara em oitavo, Carlos Sainz em nono, Pierre Gasly apenas o décimo. Olha aí essa galera toda que fez uma parada, Hamilton, Ocon, Matsushita, De Vidro, o Sete Câmara e o Sainz. Olha como é que eles conseguiram crescer, se vocês verem a posição ali do grid deles. Largaram todos os lados de trás, cara! E aí puderam se dar ao luxo de fazer uma estratégia mais ousada de uma parada. Tá aqui os pilotos que não pontuaram, Giovinazzi foi o único a abandonar. Resultado muito bom aí pra gente da equipe Velocidade Alta F1, obviamente. E pro Verstappen que pontuou sozinho, né? O Albon, Kivet e Magnussen não pontuaram. Hamilton devolve a briga com Bottas e reassume a sétima posição. A gente abre 61 pontos de vantagem pro Leclerc. Olha que passo grande que demos, agora restando seis etapas pro fim. Campeonato de Construtores, a gente rompe a barreira dos 600 pontos. 639 contra 352 da Red Bull, são 287 pontos. Façam as contas aí, mas eu acho que a gente tá próximo de garantir matematicamente o Campeonato de Construtores, né? Galera da matemática aí, das exatas, por favor me auxiliem nos comentários aí. Quando que a gente já pode, qual etapa que a gente pode, talvez aí, assegurar o título de Construtores. Aproveita e faz logo a conta do de pilotos também, né? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Como eu disse lá no meio do vídeo, se você curtiu, tá gostando aí do nosso esforço, da nossa pilotagem, não deixa de avaliar esse vídeo com o seu like. Clica aí no like, é rapidinho, ajuda demais o nosso trabalho. E se você não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva, dá uma chance pro nosso trabalho. Tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que estamos aí produzindo e vai gostar dos vídeos que já produzimos. Lembrando, mais uma vez, recado pra vocês aqui. Nesse sábado, nesse domingo, estreiam séries novas, uma série nova. Vai ao ar sábado e domingo às 18h. Então conto com a presença de todos vocês aí pra acompanharem. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder as notificações. E é isso, eu vejo vocês aí no próximo episódio do Grande Prêmio da Rússia. Na tela tem mais dois vídeos pra você seguir acompanhando o Velocidade Alta. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!